Hein? Eu tô falando, gente, de uma situação que prejudicou, só em relação a passageiros, cerca de 2 milhões, 2 milhões de usuários do transporte público. Eu tenho uma reportagem do Felipe Batista com mais detalhes sobre isso. Ele que esteve numa garagem de ônibus afetada, assim, de forma absurda, pela onda de violência. Felipe Batista agora! Depois do terror, o prejuízo. Do teto ao chão, não sobrou nada dos 35 ônibus queimados. As empresas passaram essa terça-feira calculando o que se perdeu nos ataques de segunda. Foi muito. Só nessa aviação, a maior da Zona Oeste, 9 coletivos voltaram pra garagem, assim, totalmente destruídos. Ainda dá pra sentir o cheiro forte de queimado por aqui. Nada do que restou desses ônibus dá pra salvar. Vai virar tudo sucata. E muitos deles eram novos. Esse aqui, por exemplo, tinha menos de dois meses de uso. Esse, menos de um mês. Ao todo, um prejuízo de 7 milhões de reais. A empresa, que transporta 100 mil pessoas todos os dias, foi a mais afetada nos atentados de segunda-feira. Somado às perdas das outras companhias, o prejuízo chega a 37 milhões de reais, segundo a Prefeitura. Os ônibus são a base do transporte público do Rio. 70% dos cariocas dependem deles diariamente. A Zona Oeste, região atacada, representa 70% do território da capital. E quase metade da população carioca vive por aqui. A Rio Ônibus disse que as empresas vão demorar pra conseguir recuperar a frota perdida. O grande problema é, primeiro, o prazo pra fabricação desses ônibus. Por quê? As empresas vão ter que conseguir crédito, que hoje já está difícil, pra poderem adquirir esses ônibus. E hoje o prazo de entrega é em torno de seis meses. E um ônibus desse novo, hoje, custa em torno de 850 mil. Então, há essa dificuldade de reposição.